Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui hoje no InfoMoney TV, programa de imóveis que vamos falar de startups, as Construtex, né? O que dá certo, o que dá errado, todo esse ambiente, né? Tratando a moda startup, mas o que está dando certo, um pouquinho do passado, da história, o presente, o que está acontecendo agora, o futuro, comparar com os Estados Unidos, outros países do mundo inteiro. E para falar disso, ninguém melhor que o Marcos aqui, que é da Terra Quarta, Ventures. Bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Muito bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Marcos Ronselmo. Então, vamos falar com ele daqui a pouquinho. Se você já me conhece, eu sou o Ricardo Reis, estruturador de negócios e de fundos imobiliários. Tem o programa Imóveis aqui e o curso Lucrico Imóveis no InfoMoney. Agora, se nós vim de ano, aproveite, vai ter tempo, faça o curso, espero que você goste, tenha uma boa base no mercado imobiliário para poder investir cada vez melhor em 2020. Marcos, seja muito bem-vindo aqui. Muito bem-vindo. Você já era uma pessoa que nós estávamos há um tempo para poder convidar você, teu sócio, o Loreto, né? E tenha esse ambiente, fui lá visitar outro dia esse ambiente do Meet Hub que vocês têm ali e entender um pouquinho mais como é que funciona. Mas conte um pouquinho para nós, primeiro, quem você é, quem é a Terra Cota, para a gente entrar nas startups, por favor. Legal. Eu sou, minha origem é no mercado de tecnologia, minha formação é em computação e muito cedo eu fui para a parte de negócios em tecnologia. Nos últimos 10 anos eu atuei, comecei a atuar com tecnologia no setor da construção, inicialmente com processos, softwares. E nesse tempo eu fui me apaixonando pela dinâmica, pelo impacto do setor, tanto como o negócio, quanto o propósito, o impacto na vida. No final do ano passado eu decidi sair da carreira executiva e esse ano, junto com o Bruno Loureto, a gente convergiu esse propósito de tecnologia e construção para criar a Terra Cota, que é uma empresa como negócio, a gente fala de investimento, startups e construtex, mas o propósito é dinamizar, é tornar mais forte esse setor que a gente atua, que é a cadeia imobiliária. Então, a Terra Cota é uma empresa de investimento e ecossistema focado em startups do setor, da cadeia da construção. Aí, na cadeia da construção, tem basicamente três tipos, tem a construtex, tem a propitex e a fintech. Qual que é a diferença das três? Isso é muito interessante. Quando a gente fala, inclusive, cadeia da construção, a brincadeira que eu faço é desde pegar uma pedra, britar uma pedra para fazer brita, até colocar um vaso na sala, porque tudo isso envolve a experiência de estar num lugar. Então, todo esse negócio que roda. Os dois tipos principais de startups dentro dessa cadeia, que a gente fala do miolo da cadeia, é a atividade de construção, então você tem construtex que elas desenvolvem tecnologia para melhorar o processo produtivo da construção. Antes de entregar a obra. Antes de entregar a obra. E aí você tem as propitex que elas cuidam muito do depois. Você tornou aquilo um negócio todo, o edifício, todo empreendimento, ele é um negócio. E aí quem cuida de viabilizar isso como negócio, quer dizer, vender unidade, alugar, operar, tudo que acontece depois. Aí que os andares, as mais conhecidas. Por exemplo. As construtex ainda não estão tão, assim, no consumidor, estão mais ainda nas empresas, mais B2B, né? As construtex estão nas empresas, mas é interessante notar que, mesmo no processo produtivo, quando você fala de reforma, reforma você fala de construção também. Também, está certo. Então você tem startups que estão atuando na reforma com o consumidor. Por isso que é um setor bastante complexo. E aí você, poxa, mas fintech? Fintech é do mercado financeiro. Só que o que roda de dinheiro na cadeia da construção, e historicamente, nós temos na indústria da construção brasileira, e tivemos no passado muita interferência governamental, inclusive por conta das nossas taxas de juros, mas com a mudança econômica, todo o capital que gira em torno da construção, começa a passar por uma transformação, e aí entram as fintechs também mudando essa dinâmica, dando acesso a novos tipos de capitais, que consequentemente vai mudar o setor. O maior setor de todos os setores é o imobiliário, disparado. O segundo lugar é muito abaixo desse setor. Então realmente tem várias oportunidades. E tem um termo que é usado no meio das startups que é bacana, que é a dor. Então as startups são empresas, estou certo aqui, Marcos, empresas que têm a ideia de resolver algum problema, uma dor, através da tecnologia. Porque tecnologia é para poder depois multiplicar isso, escalar, que eles chamam, por vários lugares ou várias regiões, talvez no mundo inteiro, depende do que fizer. É isso mesmo? Como que é? É exatamente isso. Porque a gente vive numa época de boom tecnológico, hoje existe muito mais tecnologia do que a gente consegue usar. A verdade é essa. Os negócios no passado eram muito limitados pela tecnologia. Hoje você tem mais tecnologia do que você consegue usar. Então problemas históricos que a gente até estava acostumado, hoje a tecnologia permite romper. Então quando você fala, por exemplo, inteligência artificial, vamos dar um exemplo claro. Precificação. Mercado de imóveis, precificação é um problema. A gente saber qual que é o valor exato de um ativo é muito complexo. Hoje a inteligência artificial e outras tecnologias estão permitindo que você gere bases de dados de informação muito grandes que vão permitir um preço muito mais assertivo. Agora pensa no impacto quando você deixa de ter uma precificação muito subjetiva, que é hoje, e você começa a ter uma precificação mais assertiva, você pode criar uma transformação no mercado em larga escala. Então quando você fala de startups, essa é uma oportunidade, e tem surgido várias startups nesse pedaço, de conseguir captar dados e transformar a precificação. E com isso elas criam impacto de longo prazo. A lógica de startups são empresas que têm pela tecnologia um crescimento muito rápido. E é daí que daqui a pouco começam a aparecer as teses de investimento. É, acho bacana, falando de um tipo de construtec, né, até de Florianópolis. Tem uma que faz cotação de materiais. Então você tem uma construtora pequena, média, até grande, às vezes, você tem um setor de compras lá que é complexo. Você tem que comprar, comparar, tal, é difícil. E essa construtec, ela apresenta já toda a lista de materiais e ela cota no Brasil inteiro com vários fornecedores, em vez de cota com 10, 20, 40, com centenas. E você consegue ter um, no final de uma obra inteira, que são mais de 2 mil itens, né, naquela curva BC que compra 20 itens ao 70% do custo da obra, você consegue ter uma economia bastante relevante, que é muito importante para verbalizar o rendimento. Porto, tem outros casos, assim, de sucesso que passaram por você, que você conhece, de construtecas? Sim, a gente está acompanhando alguns casos, especialmente mais que a gente chama de early stage, né, o pessoal que está com algumas teses de começo, mas que mostra muito potencial. Por exemplo, tem uma startup que está muito próxima de nós, que se chama Obra Azul. O Obra Azul, ela é de Minas e ele tem atuado na cadeia de insumos, né, então aqui você está falando, de repente, de um processo, quando você fala, essa startup é a Conasa, você está falando de um projeto, isso, foi comprada pela Umbra recentemente, inclusive, já teve saída. Já teve exos. Então, a Conasa, ela ainda trabalha, digamos, a primeira onda de transformação que é dentro da empresa, então você está criando eficiência dentro de um negócio. Agora, o setor começa a ter novos negócios que estão atuando na cadeia, e aí você começa a capturar mais valor. O que o Obra Azul faz, por exemplo? Ele permite, ele ajuda com que um prestador de serviço consiga um serviço, e ele já conecta esse prestador de serviço com a fábrica que faz os insumos que ele precisa. Ah, já corta muito ou menos aí. E permitindo que esse prestador de serviço compre através da fábrica, ou seja, a fábrica está gerando demanda, atravessando a cadeia de distribuição e invertendo a lógica da cadeia, porque ele gera demanda e faz com que ele pegue no varejo. Interessante que ele não tira o varejo. Ah, a produção está ligada à demanda, mas ele não tira o varejo que é a distribuição da fábrica. Então ele faz um modelo de Omnichannel mudando uma lógica histórica de empurrar produto pela cadeia, que gera, e o que está o valor capturado chegando na tua pergunta? Uma cadeia de suprimentos, como é normal em todo setor, ela tem seus estoques de excesso, seus estoques de segurança. O problema é que esses estoques não são sincronizados, então é muito custo de estoque parado ao longo de toda a cadeia que aumenta o preço do produto final. E mudando essa lógica, ele pode mudar todo um custo da cadeia, reduzindo o custo para o consumidor final. Vai produzir ondimento, vai fazer o que não tem demanda. O que é Omnichannel? Omnichannel é a possibilidade de você separar as funções da cadeia, então você naturalmente tem o fabricante que fabrica, você tem o atacadista que consolida um grande volume, e o varejista que vende para o consumidor. Quando você fala de Omnichannel, você não precisa mais dessa lógica sequencial, você permite que o consumidor compre de um, pegue o produto com o outro, entregue com o outro, então essas funções são distribuídas. Isso muda a lógica, no futuro, por exemplo, a gente tem estudado muito o Omnichannel da cadeia da construção, pode acontecer que uma loja venda o produto que está na loja do concorrente, porque um tem estoque e o outro tem a venda, e os dois juntos ganham. É nesse extremo que chegou o Omnichannel. Resolve o problema, a dor do demandante que está querendo comprar. Rapidamente, como é que funciona, Marcos, essa história da startup? Começa com uma ideia, geralmente na cabeça nossa tem um guri lá, que gosta de tecnologia, geralmente é um nerd, que começa a ser o Steve Jobs, na sua cabeça. Mas não é só isso, não é só isso. E depois que começa o negócio, tem um dinheirinho dele da família, daí ele consegue um dinheiro de um angel, depois consegue um dinheiro de um fundo, como que é a ordem dos fatores e a escala para mudar de degrau em degrau. Legal. Normalmente começa com alguém que tem alguma experiência, que percebe esse problema e decide empreender. Como qualquer negócio, independente de ser startup ou não. Começa com resolver um problema. Começa com resolver um problema. Uma coisa importante é assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, startup e pequena empresa são coisas diferentes, o pessoal às vezes confunde. Ah, eu tenho uma startup, eu tenho uma padaria, é uma startup. O que é a startup? Tem a lógica de investimento. Começa com uma ideia, ele pensa em uma tecnologia e ele faz lá a primeira versão do produto, conquista o primeiro cliente, normalmente com o dinheiro dele e da família. Quando ele conquista os primeiros clientes, aí é o primeiro momento dele buscar investimento. Saiu de uma ideia para um negócio já. Saiu de uma ideia para um negócio. Pequeno mesmo para um negócio. Exatamente. Escalável, essa que é a diferença da startup. Esse é o ponto, a gente vai chegar no escalável na questão da tecnologia. Mas aí ele montou lá seu primeiro produto, é a hora que tem o investimento anjo. O investidor anjo é aquele cara que ele é um pouco pensamento financeiro, um pouco propósito. O investidor anjo, ele aposta muitas vezes porque ele acredita no negócio. Legal o nome, né? Já tem mais isso, né? Então o investidor anjo, ele aposta nesses primeiros estágios, né? E normalmente o investidor anjo é aquele cara que também tem conhecimento daquela situação, então ele funciona também como um conselheiro. Então não é só botar dinheiro. Isso é bacana. Eu fui no teu evento, vamos falar no final sobre isso. E é bacana isso, que os investidores meio que se separaram, né? Eles não investiam naquilo que conhecem. E nisso ajudam aquele que também está arriscando ali no negócio, né? Sim. Que é o que a gente chama de smart money, né? O dinheiro inteligente. O cara coloca o dinheiro na empresa, mas também ele ajuda com... E não só com conhecimento, com relacionamentos. Às vezes esse investidor anjo, ele é um... Normalmente são pessoas mais experientes, que têm relacionamento no setor e que ajudam ele até a vender. Juntam lá, você faz isso? Então vai lá para o meu amigo lá, faz isso aqui, apresenta. Se for um negócio que tem a ver, a coisa vai... Então o Marcos Anselmo é um investidor anjo, está investindo em uma startup lá que atua no setor imobiliário. Liga para o Ricardo. Ricardo, recebe esse cara. Vale a pena você conversar com ele. Com essa linha imobiliária aí, eu apresento uma imobiliária, né? Exatamente. Vê, eu fui falar com o músculo já. Exatamente. E para que dá negócio, né? Dá bom. Então esse é o investidor anjo. Depois, quando ele começa a vender, começa a conseguir um grau de tração, ele chega naquele momento que a ideia já se provou minimamente. Tem aí, vamos dizer, se ele atuar no business to business, 20 clientes, por exemplo. Tração? O que é tração? Tração é quando ele começa a vender. Então ele começa a vender, vendeu de novo, vendeu de novo. Fiz o nada, está andando. Exatamente. Então você está tendo tração, né? Não é só vendeu dois ou três clientes por sorte. Tá legal. Ele começa a demonstrar que ele consegue vender aquilo. Então aí ele entra no que a gente chama de estágio CID, capital semente. Aí ele já coloca para melhorar intensamente o produto e começar a montar o que a gente chama de máquina de vendas. Que ele já vendeu algumas vezes, agora ele precisa montar um processinho de vendas, que ele está se preparando para se tornar uma empresa maior. E é o mesmo investidor anjo ou é o mesmo investidor anjo? Aí normalmente no CID, às vezes tem alguns veículos que juntam alguns investidores anjo, mas você já começa a ter investidores profissionais. Mas anjo é até quanto em dinheiro? Isso varia muito no mercado, mas vamos dizer assim, um cheque típico de anjo, 200 a 300 mil. É um cheque típico de anjo. E espera quanto de retorno? Olha, o que se espera, normalmente se mira o pessoal fala de 3X, então espera que isso triplique de valor em 18 meses. Tem uma série de pontos, mas no fim das contas a empresa já tem que ter o potencial de triplicar de tamanho em 18 meses. Então eu entendi bastante, tem um bom retorno. E daí esse é o anjo que é o que mais se arrisca na verdade. Aí quando vem o CID já tem uma prova que funciona uma coisa, já espera um pouco menos de retorno talvez. O retorno, no geral, até chegar em estágios bem mais avançados, a conta é mais ou menos 3X sempre. Muda o volume do dinheiro. Muda o volume do dinheiro. O CID é quanto que entra com quanto? Então o CID a gente já está falando, por exemplo, no Terracota a gente mira em rodada CID de 1 milhão de dólares, 4 milhões de reais. Ah, é bastante, é outro. Bastante. Já é outro. Aí já são fundos, já não é mais pessoa física. É, aí já são fundos, aí já são fundos de investimento que já ajudam essa empresa, já controlam, já colocam uma governança mínima para que ela tenha estrutura. Já ajuda ele a começar a descentralizar, porque no começo lá são os três fundadores fazendo de tudo. Agora ele começa a construir time na estágio CID e começa a criar processo. Por isso que é para quê? Para preparar a escalabilidade, que é aquilo que a gente está falando. Quanto tempo demora isso, assim, a expectativa? Não sei que não é. Para chegar, digamos, uns três a quatro anos para chegar nesse estar de CID. Então do anjo para o CID é isso. Do começo ao CID. Do começo ao CID. Do começo ao CID. Do começo ao CID. Desde o momento. Aí o CID o que ele quer? Ele quer organizar esse negócio para sair lá na frente. Exatamente. Esse vídeo tem essa ideia, né? Eles entram para sair. Como é que você ganha dinheiro com startup? Você não investe para ter lucro. Você investe para que a tua participação seja vendida no futuro. Para valorização. Você espera valorização. Exatamente. Você espera e você vai ter o evento de liquidez. Você investe para a empresa ser vendida. Então isso é muito importante, né? Quando chega um empreendedor que ele está buscando um investidor de Venture Capital, ele tem que saber o que aquele cara quer que a empresa seja vendida. Isso tem que estar claro para o empreendedor. Então o empreendedor, não, eu estou montando isso aqui para no futuro dar lucro. Não é o perfil de investimento, de mercado de Venture Capital. Porque o empreendedor ele meio que se apaixona pelo negócio. Ele meio apaixonado, né? Ele não quer sair às vezes. Ele quer continuar. Mas é interessante que nesse mundo de startup, são perfis diferentes, né? No geral, a pessoa que faz, que cria um negócio, ela tem um jeito. E normalmente não vai ser aquela pessoa que quando o negócio está faturando, sei lá, 100 milhões ao ano, de repente a pessoa que já cansou e quer fazer outra coisa. Ele gosta de criar negócio. São outras capacidades. Então entra o Angel, entra o CID, que daí chama Venture Capital, Capital de Risco. Isso, exatamente. E esse CID entra para depois esperar abrir um capital? Qual que é o próximo passo depois do CID? Isso é mais típico. Depois do CID, aí começam os investimentos mais avançados, que a gente chama de Series, né? Series A, Series B, Series C. São investimentos cada vez maiores. Enquanto a empresa estiver crescendo, ela tem esse potencial de capturar investimento. Deu para 10 milhões, aí depois dá para curso. Aí depois vai para 30 milhões, 100 milhões. Por exemplo, a gente estava falando aqui da Quinto Andar, e esse ano ela captou 250 milhões. Então, você está falando de investimentos cada vez maiores para que ela cresça cada vez mais. A gente entrevistou até que verde. Sim. Muito bacana o entrevistado, é Caio, né? Isso, Caio Bonato. É muito, cara, excelente de contando a história. O garoto ainda, né? Tem nem 40 anos. Ele vem com um propósito muito forte. E a coisa acontecendo, 30 anos no dia que ele estava vendendo, inclusive, para duas empresas grandes internacionais. Uma do Chile, outra da Europa. Ele teve, faz duas semanas, né? Ele teve esse evento de liquidez. E é exatamente esse evento que remunera quem investiu. Então, está ótimo. Deu para entender tudo isso? Está tudo lindo. O que dá errado? O que a gente imagina? Está na moda. Se liga televisão, tem problema de startup. O YouTube, startup. Você fala com a piada nova, o cara não tem nada, não tem experiência, não tem ideia. Abriu startup, assistiu o startup dele. Mas a grande maioria, até no evento que você tem lá, de vocês, precisam 100 empresas para escolher 4 que vão no dia fazer o pitch, lá contar a historinha deles. Então, como que é esse ambiente em geral? Isso é, até porque eu falei aqui, 3x vai todo mundo largar de tudo quanto é investimento e vai investir. Só em startup de 3x. É que o ponto, por que você mira em 3x? Isso é importante. Você está falando de inovação. Inovação é risco. Você, muita coisa pode dar errado, tecnologia pode dar errado, o mercado pode não aceitar, ele pode cair em problemas regulatórios. A gente tem acompanhado aí grandes cases, inclusive falando de Construtec e WeWork, né? Está todo mundo vendo a discussão. Então, existe... A gente faz locação de escritórios em grandes prédios, a AAA. Exatamente. Eles locam lá um andar e sublocam. Basicamente, esse negócio estava super valorizado no mundo inteiro. Ele ia abrir capital, aí foram ver o valuation real e não estava dando aquilo que esperavam, não saiu o FIO. É essa a história, né? É essa a história. E o que aconteceu? Os últimos investidores das duas últimas rodadas, agora ela foi reavaliada, perderam dinheiro. Então, é um investimento de risco. Mais risco do que ação. Tá. E por quê? Porque o que se espera... Tem um número mágico, né? Que a gente fala que um terço das startups de um portfólio tende a morrer. Só um terço? Um terço. Um terço anda de lado, ou seja, não retorna, não remunera o capital. Nunca vai dar lucro, não vai ficar ali. Então, é um terço que vai ter que remunerar todo o capital do fundo. A conta que eu imaginava era um em cada vinte, um em cada dez. É. Então, é um em cada três. É um em cada três. Mas assim, se você montar um portfólio... Depois passou a montar essa eleição lá, não os cem primeiros. Exatamente. Aqueles quatro que deram o pitch lá, por exemplo. Exatamente. Então, falando daquele dia que você teve na dinâmica, a gente avaliou aproximadamente cem negócios para quatro apresentarem, desses quatro, dois potencialmente receberem investimento. E aí, você imagina, dois receberem investimento. Então, para você montar um portfólio mínimo aí de vinte empresas, por exemplo, quantas empresas você tem que olhar? Então, dessas vinte, que um terço vai dar certo. Dessas vinte. Não, daquelas cem primeiras lá. Então, tem cem, dois, cem e noventa e seis ali que já morreram na praia no começo ali. Que não foram investidos. Que podem ser investidos por outros, mas ali por nós não são investidos. E o que você olha nessa hora? Para tirar dos cem os quatro? É interessante que nessa hora a gente tem um comportamento duplo, tanto de ser venture capital, quanto de ser do setor da construção. Então, isso é curioso, que é uma tese um pouco diferente que o Terracota trabalha, por ser específico de setor. Então, a gente olha as coisas tradicionais que o pessoal olha no mercado de venture capital. Time muito forte, muito importante. Um time diferenciado. Um vende, o outro programa, o outro administra. Basicamente, o que tem que ter no time? O que tem que ter? Esse time de três tem que ser três no quê? Legal. Um tem que ser o estrategista. É o cara que não vai ser o CEO da empresa, que vai estar a frente da empresa. É o cara que ele tem que ter a visão, especialmente a visão. A visão do negócio, esse cara tem que ser muito forte. E é importante que ele tenha alguma competência que seja mais relevante para aquele negócio. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma startup que vai atuar no setor imobiliário, é importante que esse cara tenha um bom entendimento no mercado imobiliário. Não está só supondo, não está bem a realidade. Então, tem esse que vai ser o CEO. Isso. Aí, o ideal é ter um cara forte de tecnologia. Ou produto, dependendo do tipo da startup. Se ela for muito focada em tecnologia, tem que ter um cara muito bom de tecnologia. Agora, se a tecnologia for mais simples... Você contrata. Mas aí tem que ter um cara que tem uma boa visão de produto. Tá, entendi. E do outro lado, um cara bom de negócio. Marketing, vendas, o cara que vai ajudar a fazer aquele produto ter atração. Exatamente. Então, me lembro, tem que ter time, você estava falando, então. Então, time é muito importante. Especialmente no começo, quando você está olhando o early stage, ele tem que mirar num problema relevante. Você vai investir essa startup para ela ser vendida e vendida por um bom valor. Se ele está focando em um nicho de mercado muito pequeno, esse negócio nunca vai... Por melhor que seja o time, não vai escalar, porque vai dar limite de mercado. Então, a gente olha muito o problema, o tamanho do problema e o quão claro é o problema, quão específico. Então, a gente não pode... Ah, a experiência imobiliária é ruim. É pouco. O cara tem que estar mais a fundo e entender que aspecto da experiência imobiliária. Legal, você vai usar os dois lados. Você olha tanto a empresa, o núcleo dessa empresa a nascer, ou nascente, quanto o mercado que ela quer atender. Qual é o tipo de problema que ela quer resolver. Aí tem o seguinte, já vi, eu, pessoalmente, aqui, já várias empresas vieram me procurar, várias, algumas, que têm a mesma dor que está sendo resolvida. Só que, como já está pegando 10 milhões, eu estou buscando 500 mil. Como é que vocês analisam isso? Porque não é só no Brasil, o cara pode estar lá fora, querendo entrar aqui, você tem que olhar de uma forma geral isso, né? Sim. Isso é importante, porque aí você tem que olhar o estágio. Então, em diferentes estágios, você também olha coisas diferentes. Se a empresa já está buscando 10 milhões, você já vai olhar o produto e ver o quão consistente está a tecnologia daquele produto. Você vai olhar processo, ele já desenvolveu um processo de... Se ele está buscando 10 milhões, ele vai escalar vendas. O processo de vendas está bem desenvolvido, ou você vai botar dinheiro num processo ineficiente que vende pouco? Vai sustentar esses 10 milhões, ele vai, vou pôr o dinheiro, vai rodar. Você está pegando o processo de venda que já funciona, é só trazer mais gente, ou o cara não sabe direito como vender ainda? A gente ainda está buscando a hipótese, aí tem a história de pivotar, né? Ele está indo numa direção, aí aparece um concorrente tipo 99 e a Uber, né? É, o cara tem que buscar um caminho paralelo ali, mudar de rumo, né? Exatamente. E aí é que está interessante você olhar, você tem startups que às vezes atacam teses semelhantes. Por exemplo, a gente está falando do mercado imobiliário, todo esse barulho do quinto andar. Agora a gente está numa segunda onda que estão vindo novas plataformas. Então, por exemplo, estão vindo plataformas de aluguel focadas na imobiliária. O quinto andar olhou muito o inquilino. E é maravilhosa. O uso é muito bom. Estão indo muito bem. O que está sendo o desafio agora? Porque você tem as imobiliárias tradicionais e eles têm carteiras. Então, tem plataformas digitais que estão mirando em transformar a imobiliária. Ajudar ela a ficar mais profissional. Ajudar ela a brigar com o quinto andar. Legal, bacana. Aí você começa a ter outras, como o caso Zimob, que a gente estava comentando, que ela está mirando no proprietário que não quer nem o quinto andar nem a imobiliária. Não é nada contra ele, mas ele quer ele cuidar do negócio dele. E hoje ele não tem estrutura, não tem ferramenta. Vai ter como fazer um anúncio, vai ter como ficar relevante esse anúncio. E depois fazer um contrato digital. Tudo aquilo que hoje ele não teria como fazer. Muito interessante tudo isso. E daí comparando o Brasil com os Estados Unidos e países da Europa, China, como é que ele está? E isso é super interessante. Aí falando do setor que a gente atua, de ConstruTechs e PropTechs, porque um outro ponto da avaliação, como a gente é especialista no setor, o que a gente olha na empresa também, com base na nossa experiência, a gente vê se o cara está tentando algo que a gente já viu que não deu certo, se ele tem uma abordagem diferente, por conhecer o setor. Então hoje, por exemplo, se vier alguém simplesmente, ah, eu quero fazer uma plataforma digital, eu não vou investir. Agora, se ele pega uma dessas vertentes que a gente falou, e até, como você comentou, o olhar a inspiração de fora. Eu tive há um mês atrás na Real Estate PropTech Week, em Nova York. Ah, que bacana! E por que a gente faz isso? Para olhar o que acontece lá, porque a tendência é que algum tempo depois, alguém faça algo semelhante, mas com algum twist. Um exemplo claro é a Loft, que já teve uma série de rodadas de captação. Ela compra para reformar e vender. Ela compra para reformar e vender. Em alguns bairros aqui de São Paulo, por enquanto, vai se expandir, de acordo com o dinheiro que ela está levantando, levantou muito dinheiro já, deve expandir rapidamente. Exatamente. E é uma cópia, entre aspas, de um modelo americano, uma startup americana chamada Open Door, que já está funcionando lá muito bem. Que pode vir para cá. Que pode vir para cá, mas é uma coisa interessante. Isso tem muita oportunidade. O Brad Greve, da 50 Wall, que é um fundo americano focado em Consultec e Proptec, numa das palestras, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele falou que existe uma grande oportunidade de se criar startups na América Latina que adaptem modelos que já deram sucesso lá fora. Por quê? Porque Europa e Estados Unidos são mercados diferentes no setor da construção. Eles têm regulações diferentes, têm modelos diferentes. Até ele pensar em aqui, entrar aqui. Ele vai querer. Exatamente. Depois é para se juntar uma frente. Então, tem excelentes oportunidades de você criar esses modelos e trazer. Replicar o modelo que deu certo. E daí, a história da Amazon, da Uber, com o interior, parece assim que vai ficar uma só lá na frente. Começa um monte fazendo a mesma coisa, e depois vai uma que vai sobressair, que vai matar todo mundo. Pensa assim? Tem esse medo? Não. Eu não penso assim. Eu acho que alguns mercados são passíveis de domínio, mas o setor da construção é fragmentado. Vou te dar um exemplo claro, tá? Vamos falar do nosso setor. Nos Estados Unidos, hoje, existem 700 startups de sharing living, de compartilhamento. Dos mais diversos tipos. 700? De tudo? De carro? Piscicleta? Não, não. Eu estou falando só de imóveis. Só de imóveis. Ah, é da terceiridade, o jovem, o estudante? Então, claro. Claro que várias delas vão parar, mas várias vão continuar, porque aí você tem o asset, né? Você tem o ativo. Então, o mercado da construção é gigante. Os ativos são os clientes que você conquistou já. Os clientes que você conquistou e o ativo físico, né? Porque muitas dessas startups são donas dos ativos físicos. Ah, dá uns exemplos para a gente aqui dessas 700 aí de cozinha. Tem uma que é bem interessante, que se chama Oli. A Oli, ele faz espaços de compartilhamento. Então, você mora num empreendimento que é da Oli. E ela tem três modelos de negócios diferentes. Ela tem alguns que ela tem um ativo, tem outros que ela faz a gestão para o dono do ativo e ela também faz a consultoria para a estruturação. Ah, que legal. Certo? Então, só comparando. Agora, no Brasil, aqui, há três semanas atrás, o Alexandre, da Vitacom, que ele já vem trabalhando a Hauser há bastante tempo, ele captou 50 milhões ali com o Redpoint. Sim. E o modelo do Alexandre é de gestão de terceiros. Isso. Ele pode construir que é bom, mas ele pode gerir o dele que é melhor. Exato. E dos outros é melhor ainda, né? Então, por isso que eu falo, tem modelos diferentes que têm oportunidade de vários negócios crescerem. Entendi. Olha, está muito bacana. Vamos entrar nessa parte agora do Meet Hub. Explica o que é o Meet Hub e como que é essa parte do ambiente ali. O que vocês fazem ali, por favor? Legal. E de pertinho, dá para ir a pé aqui, né? Sim, sim. Aqui do lado. É legal. O Terra Cota, ele nasceu com o propósito de investimento em startups do setor da construção. Da cadeia da construção. Então, a gente vai estar investindo em negócios desse tipo. Para isso, por a gente ser especialista, a gente tem que mapear o setor inteiro. Então, hoje, na nossa base de dados no Brasil, a gente tem mais de mil startups da cadeia da construção mapeadas. Porque tinha um ano e pouco atrás, né? É. O Bruno Belo, que eu já sou entrevistado aqui já, que é a Cirela Cash Me, que é uma spin-off, né? Uma empresa que saiu da Cirela, que brincou com ele, ele veio aqui, que deu startup da startup. Foi ele que recomendou falar com vocês, inclusive, né? Mas aí, continuei. Mas, então, cresceu muito no Brasil, o que mostra, por isso que a gente olha isso como investimento, quando a gente fez o primeiro mapeamento em 2016, eram 237. Hoje, o último mapa que a gente lançou, agora lançou no meio do ano, ele tem 500 e é menos da metade de todas. Porque não cabia nem no mapa mais de tanta startup. E tem crescido. Estados Unidos, por exemplo, são 8 mil. Então, tem muito crescimento. Das empresas de startup, imóveis que tinham menos, né? Mais atrasadas. Que bom que está crescendo. Sim. E, inclusive, crescendo agora na parte da construção também, que eu acho bem importante. Porque é onde você consegue utilizar mais o processo produtivo, né? Então, por isso a gente precisa estar conectado. Estar conectado com o setor da construção é fundamental para a nossa estratégia de negócio. Então, por isso que um segundo braço nosso de negócio é a parte de ecossistemas. Ecossistemas. Ecossistemas, o que que é? Todo mundo convivendo em volta, né? A gente falou aqui de investidor, falou de empresa do setor, falou de startup. Então, tem muita gente. Isso a gente chama de ecossistema. E aí, o trabalho de ecossistema, o Meet Hub, ele foi criado no ano passado pela Cirela Viva Real Brasil Brokers, mais a Closed Gap e, na época, a gente, pela Softplan, estava junto também. O que que era o nosso propósito? Criar um ambiente físico onde startups pudessem conviver com empresas do setor. E aí, eles pudessem fazer negócio, pudessem ter investimento. Então, é a lógica do shopping center, né? Você tem um espaço onde você cria estruturas lá. Então, as startups podiam ficar fisicamente lá. Foi o caso da Fix, por exemplo, que até agora está recebendo uma rodada de investimento. Quando a gente montou o Terracota, inclusive foi o próprio Juliano, né? O Juliano conversando com o Loreto, que é meu sócio. Cara, vocês estão montando empresas, por que vocês não assumem o Meet Hub? Vocês são do setor. Vocês podem ajudar essas startups a crescerem, ajudar as empresas a entender melhor como se conectar, porque vocês entendem a linguagem do setor, a especificidade do setor. Eu comprei o que deu startup para startup. É isso, é isso. Ele ajudou a montar esse lugar, que é um prédio da Cirela, inclusive, né? Isso, é um prédio da Cirela. E a Cirela também ajudou a Quinto Andar no começo, foi lá que deu os milhares de departamentos dela, dos clientes dela, para a Quinto Andar dar aquela... A Cirela é bem engajada. O Efraim tem muito desse propósito, né? Dali da família Horns, o Efraim, ele pegou muito esse propósito de conectar a Cirela com negócios emergentes. E por que isso é interessante? Esse é o ponto, né? Porque o pessoal está pensando, tá, mas por que eles estão ajudando startup? Porque isso ajuda a renovar o modelo de negócio deles. Então, eles começam a criar outros modelos de negócio com as startups. Como é o caso, então, por exemplo, a FIX, ela pode estar oferecendo serviços de reforma para os compradores de nobres. Você conecta pessoas que arrumam a casa com quem precisa arrumar a casa. Exatamente. E é o que ele pode fazer ali com a Cirela. Então, nesse sentido, o Meet Hub, ele é esse espaço. Está sendo expandido, ano que vem a gente vai para um espaço muito maior, mas tem uma margem. E a bacana é que não cobra, né? E também não tem um comprometido da Cirela ou outros, a Brasil Brooks, do qual o Hermonique viveu aqui algumas vezes. Eles estão dando espaço, mas não pede nada em troca, né? É fomentar o mercado, é isso mesmo? Na verdade, existe um interesse. Não existe a obrigatoriedade, mas o interesse é claro. O interesse é de fazer negócio com as startups que estão lá. Então, existe esse interesse, claro, né? Que se não, claro, eles estão bancando, quem banca são esses mantenedores. Agora, a gente também tem a Tigre, a Duratex, lá participando conosco, também são mantenedores. E nós estamos trazendo mais empresas e mais startups. Isso é estar conectado. Então, e lá é o Meet Hub, né? É o lugar de encontro das pessoas do setor ali. Exatamente. Tem tanto o empreendedor quanto o investidor. E como que eles acham vocês? Legal. A gente faz muita ação nas redes sociais, faz eventos para a visibilidade. Como o Terra Cota. Como o Terra Cota e como o Meet Hub. Então, o Terra Cota é o gestor do Meet Hub. Ou o ecossistema é o Meet Hub. O Terra Cota, ele faz esse ecossistema funcionar. Então, o Meet Hub é M-I-T, né? De M-I-T, né? Hub, H-U-B. Exatamente. Então, é Meet Hub ou Terra Cota com dois T's. Terra Cota com dois T's. Pô, nosso tempo está quase acabando aqui. Eu queria que você deixasse para nós, por gentileza, fosse possível aqui o teu ponto final aí, né? Um recado para o nosso público. Legal. O setor da construção, ele é um dos que tem mais chamado atenção nos últimos tempos em termos de investimento de empresas, em termos de engajamento e inovação. Então, a gente está conseguindo reverter aquela coisa histórica de, ah, que é um setor atrasado. Eu acho que a gente tem esse potencial. O ponto que eu chamo a atenção é investidores. Existe um potencial muito interessante de conseguir um retorno econômico porque é um setor gigante e com muitos problemas a resolver, consequentemente com muitos negócios a serem gerados. Então, existe um potencial para isso. Então, vale observar o potencial dessas Constrotecs, dessas Proptecs, que podem ser bons negócios para investir. Tem negócio, com certeza. E empreendedores, bons empreendedores, olhem o setor. A gente vê gente de fora do setor da construção entrando, criando Constrotecs e Proptecs. A própria Loft, o pessoal veio da Print, né? Sim. Florian. Então, bons empreendedores. É um setor excelente para você empreender. Eu acho que a mensagem é... Excelente. Bacana que dá para ver nos seus olhos aí, né? Sim. Você, do Lourento, de todo mundo estar lá. Tive a oportunidade de... Obrigado pelo convite de estar lá vendo, né? Sim. Esses pitches, né? Que é a apresentação de quatro empresas. Cada uma tem sete minutos para apresentar. Aí, se apresentam, né? Aí, tem mais sete minutos de perguntas dos investidores. Aí, saem. Então, em uma hora, você consegue ouvir e questionar quatro tipos diferentes de empresas. Vocês dão um resuminho para a gente poder copiar nós os investidores ou interessados ali. Aí, saem as empresas, ficam só os investidores para eles entre si discutirem. Porque a ideia de tirar esses 200 a 300 mil reais que você falou, se divide em cotas de 10, 15 mil reais. Exatamente. Aí, a gente pode juntar desse grupo interessado. Cada um entra um pouquinho ali. Sim. E depois vai acompanhar essa empresa, né? Aí, sim, um cronograma ali de atividades, né? É, é... E mentoria um pouquinho também, né? É isso que é interessante, né? Porque aí, a gente falou do portfólio. Então, o investidor que está lá conosco investindo, ele está criando um portfólio. Ao invés de investir um cheque grande de 200, ele coloca vários de 15, 40, 50 em vários negócios. Reduz o risco dele. E gente muito capacitada, né? Tem o Oliver, que é CEO da Hilti. Tem o André Gama, que vem de uma história forte no setor de cimentos. Matheus Góes, que é da Hidronorte. Então, são caras muito capacitados, com uma tremenda carreira, que ajudam esses empreendedores. Isso que você falou, porque eu estava do lado do amigo meu, amigo assim, de trabalho, né? E o cara falando, mas não, isso aqui é bom por causa disso. Não, isso não é bom por causa da... Eu nem imaginava o ponto de vista dele. E quando saíram os empreendedores, o nível altíssimo dos investidores, na interação deles, eles ajudam muito, porque ele me pergunta se não imaginava, e até para pivotar na hora, ali mesmo, né? O negócio, foi interessantíssimo, eu te agradeço demais. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço. E muita sorte para você. Muito obrigado. Eu vou bastante no mercado, aí me convido novamente, porque ele vai lá... Faço questão. Outros eventos desse, tá bom? Faço questão. Legal. Muito obrigado mesmo, viu? Pessoal, então, queria agradecer aqui, né, a Terra Cota. Esse ano está acabando, já foram 50 entrevistados desse nível ótimo, como você viu aqui. Caso você queira ver essa entrevista, ou qualquer um dos mais de 50 entrevistados, entra lá no YouTube, Lucre com Imóveis, né? Além disso, como eu disse no começo, tem o nosso curso aqui, Lucre com Imóveis. Aproveita agora as férias para poder dar uma estudadinha aí, uma... Como eu chamo? Fazer um upgrade no software, né? Da nossa cabeça. E dizer também que tem aqui algumas entrevistas que fizemos no ConstruCast, que é o podcast do mercado imobiliário, dentre as quais, uma foi com a Tech Verde, que é uma dessas startups que deu certo, super certo, foi ótimo, vai sair logo em breve aí. Tem a Iven, que contou um pouco de parte de estratégia, a gente comentou aqui do Vitacom, depois a gente foi entrevistado também, o doutor Ernie Horn, da Cirela, que foi o primeiro, foi maravilhoso, dentre tantos outros, também entra em qualquer plataforma de podcasts, vai ter lá o nosso podcast ConstruCast. Além disso, tem nosso MBA em New Estate, que fechou a turma, começa agora no dia 7 de fevereiro, ainda tem alguns lugares, quem tiver interesse, manda um e-mail para mim, rr28.me.com, ou qualquer rede social, Ricardo Reis, ou Lucre com Imóveis. A primeira aula já vem uma pessoa da Florida International University, a professora Suzane Olander, que vem contar um pouco como é que está o mercado imobiliário de vários setores, com o impacto do Uber, com o impacto do e-commerce, dos shoppings e tudo mais, como estão esses mercados nos Estados Unidos, e alguns países também que ela tem dado aulas, e está conhecendo muito bem o mercado. Agradeço demais a todos vocês de estarem aqui nos acompanhando, tem muito mais para o ano que vem, tem mais entrevistas, mais entrevistados aí, então um grande abraço, um bom final de ano para você, um agradecimento especial à jornalista Isabela Maciel, que me acompanha sempre aqui, que me ajuda na pauta, no dia a dia, nos convidados, ao InfoMoney, que dá essa estrutura maravilhosa para nós aqui, e faz essas matérias, são interessantíssimas, né? A gente espera estar contribuindo com o mercado, e espero que você possa acompanhar também o próximo ano e outros que venham, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de ano!